Fala galera, beleza? Bom, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O que é que acontece, pessoal? Tem várias pessoas reclamando que não estão encontrando a opção de monetização para você estar ganhando dinheiro aqui dentro do TikTok. Pois bem, pessoal, vou estar resolvendo, vou estar solucionando esse problema aí para você. O que você está fazendo de errado? Vou explicar tudo aqui nesse vídeo e você vai estar conseguindo encontrar essa opção. Então, já vem comigo. Primeiramente, o que a gente vai estar fazendo? Entra aqui no teu perfil do TikTok, pelo aplicativo oficial, obviamente. Só vou mostrar para vocês que não está aparecendo aqui para mim, olha só. Três tracinhos aqui, ferramenta do criador. A opção de monetização é para aparecer aqui normalmente para mim nessa aba aqui, programa de criador do TikTok beta. Não está aparecendo. Como que a gente vai estar solucionando esse problema? Vem comigo. Primeiramente, três tracinhos aqui no canto superior novamente. Vem aqui agora em configuração e privacidade. E após isso, pessoal, você vai estar vindo aqui em cima e vai estar clicando em conta, tá bom? Clicou aqui em conta, vai estar aparecendo aqui algumas opções para você. Então, você vai estar vindo aqui nessa terceira opção. Olha só, trocar para conta pessoal. Exatamente. Provavelmente, pessoal, o que acontece? A tua conta do TikTok não está como conta pessoal, está como conta corporativa. E sendo assim, o TikTok não monetiza a conta corporativa. Então, o que você tem que fazer? Trocar aqui para conta pessoal. Após clicar aqui em trocar para conta pessoal, clica aqui em alterar mesmo assim. E olha só, já vai aparecer. Troca para conta pessoal realizada. Ok, você pode estar voltando aqui. Atualiza o teu TikTok. Agora vem aqui nos três tracinhos no canto superior. Ferramenta de criador. E olha só, aqui embaixo já vai estar aparecendo. Olha só. Create Marketplace. E também o programa Criativo Beta aqui do TikTok. Clica aqui pessoal. Tem alguns critérios, obviamente, para você estar monetizando. E aí basta você conseguir aqui alcançar. E assim você pode estar monetizando o teu TikTok normalmente. É basicamente isso pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar teu like. Se inscrever no canal. E dito isso, a gente se vê no próximo vídeo.